Música No formato de Jam Session, a eliminatória do BMX, 4 brasileiros na pista, Leandro Overall da Zona Leste de São Paulo, Pedro Henrique, atleta que vem do Trial também de São Paulo, Rodrigo Takaki de Londrina e Eduardo Alter de Curitiba. Também presente os três primeiros colocados do X Games de Dubai e México, Gary Reynolds, Aaron Ross, Ivan Roma, o brilhante Brian Kaczynski, entre outros aqui está presente a elite mundial do BMX Street. Os obstáculos aqui imitam o que acontece na rua, onde esses atletas nasceram. Street significa rua. Vinte atletas de cinco países divididos em três baterias. Três voltas para cada bateria. A primeira no Anhangabaú, a segunda no Marco Zero, a Praça da Sé, e a terceira na Praça Roosevelt. Rick Hoyt dá o sinal e os pilotos se lançam aos obstáculos. Pedro Henrique manda bem na primeira sessão e finaliza em décimo sétimo. Pô, não esperava nada. Eu tô desconhecido, me chamaram, vim andar, tô me divertindo, isso pra mim que importa. Brian Kaczynski sofre um mal tropical, roda bonito e finaliza em décimo quinto. Rodrigo Takaque sofre a pressão de estar em um X Games, erra algumas manobras e finaliza em décimo terceiro. A esmagadora maioria dos americanos segue para a final. Dakota Roche, Brad Sims, Nigel Silvester, Corey Martinez, combina até manobras e flatland. Aaron Ross na sua bike vermelho e verde, sobe e corre em mão, abusa dos tail whips e giros com saída em fake, de costas e passa em quinto. Seth Kimbrough, no mais puro estilo de rua, roda macio, varia bem suas manobras, agrada o público brasileiro e segue em quarto. Van Roma, no seu estilo de muita potência, arrasa nas subidas de corrimão, downside tail whips, manual e não encontra muito espaço para voar alto como de costume. Shane Sexton, no estilo go for it, abusa do nose wheeling com o único pé na pedaleira dianteira. Voa alto, sem as mãos e sem freios e segue em segundo. Garrett Reynos, de apenas 17 anos, é o garoto prodígio do wheel street. Suas manobras fluem fáceis na bicicleta sem freio, combina uma enorme variedade de truques como bar spin, double bar spin e saídas de costas. É sério candidato a medalha de ouro. E ainda uma grande surpresa. Deu o que eu mesma não esperava. Um brasileiro na final do BMX Street. Leandro Moreira, overall, está qualificado para a final. O piloto é regular, manda uma grande variedade de manobras. Roda em manual, joga tail whips, dropa do alto em giros e também em whips, e salva-se na Praça Rusdo, onde combina um enorme aéreo com um estiloso tail whip. Fiquei um pouco assustado com os níveis dos gringos, assim, mas conforme a competição eu fui me soltando, assim, e consegui, tipo, soltar, me soltar, ficar mais relax e conseguir executar minhas manobras aí. E para a final, pode haver uma grande surpresa, o double tail whip. Eu ia tentar hoje, mas só que eu fiquei com um pouco de medo, eu falo a verdade. Mas amanhã, provavelmente, eu acho que eu tento, sim. Viva segundos que eu recebo!